Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um passo a passo aqui de como criar canais de música para dormir e ganhar dinheiro através do YouTube. Ok? Fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou mostrar como criar o vídeo propriamente dito. Eu vou mostrar onde pegar os vídeos sem direitos autorais, ou fotos sem direitos autorais, onde pegar as músicas sem direitos autorais. Vou mostrar como criar esse vídeo na prática. Então fique até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Ok pessoal? Eu deixo sempre aqui na descrição dos meus vídeos a minha indicação para que você possa se profissionalizar no YouTube, para que você possa criar canais e monetizar esses canais de várias formas, com Edsens, com programas de afiliado. Eu deixo sempre na descrição dos meus vídeos. Mas se você não tiver dinheiro, não tem problema, certo? Não tem problema nenhum. Eu vou deixar também na descrição um curso grátis. Totalmente grátis para que você possa aprender a ganhar dinheiro no YouTube de uma forma simplificada, certo? Não é fácil, mas se você colocar em prática o que você vai aprender, vai ficar bem mais fácil do que você fazer de qualquer forma sem conhecimento. Entendeu? E também tem os meus vídeos no canal, tem os vídeos grátis aí que eu sempre posto aqui no meu canal, que você pode utilizar à vontade aí para que você possa ganhar dinheiro através do YouTube. Ok pessoal? Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. É muito importante você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo também. Eu estou aqui no YouTube e pesquisei pela palavra música para dormir. E aqui, olha pessoal, tem vários canais, canais grandes com esse tipo de vídeo, olha. Músicas para dormir, músicas para relaxar, músicas relaxantes, olha. E um detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês para explicar uma coisa bem interessante. Esse vídeo, por exemplo, ele tem mais de oito horas, mais de oito horas de vídeo. Esse tem mais de uma hora, esse tem mais de cinco, esse tem mais de quatro, esse mais de quatro também. Você pode perceber que são vídeos grandes. Por que que esses canais de músicas para dormir, músicas relaxantes, dão uma boa grana com o Edsens? Eu vou falar do Edsens de início aqui, depois eu vou falar de outras formas de monetização. Por que que dá dinheiro com o Edsens? Por que, pessoal, num vídeo grande como esse de oito horas, ou vídeo de duas horas, de uma hora, vai aparecer bem mais anúncios nesse vídeo do que um vídeo de dez minutos, um vídeo de cinco minutos. Quanto mais anúncios aparecem nesse vídeo, mais você ganha. Se a pessoa assistiu o anúncio, que a pessoa acaba assistindo, porque geralmente as pessoas colocam esses vídeos para dormir mesmo, e quando a pessoa já está dormindo, ele deixa o vídeo rolar, ele não está nem aí se vai passar anúncio, se não vai, está entendendo? Ele não vai pular o anúncio na maioria das vezes, porque ele já está dormindo e o vídeo está rolando lá. Muitas vezes a pessoa deixa para desligar o computador, às vezes até no outro dia, entendeu? E o vídeo rolando lá. É assim que acontece. Então, acaba que esses canais ganhando uma boa grana com o Edsens. Isso é uma ótima alternativa aí para ganhar dinheiro com o Edsens, com esse tipo de canal, por esse motivo que eu falei aqui para você. Então, já fica essa sacada aí para você, para você levar isso em consideração. Ok? E pesquisando aqui, olha, eu encontrei esse canal aqui, certo? Esse canal aqui, olha, ele tem 969 mil inscritos. É um canal de músicas para dormir, músicas relaxantes, músicas para dormir. Tem vídeos aqui de uma hora, a maioria dos vídeos dele aqui de uma hora. Mas quando você for fazer esse tipo de vídeo, para começar, para não ficar muito pesado aí para você, faz um vídeo menor, um vídeo de meia hora, entendeu? Não é necessário fazer um vídeo muito grande. Agora, quando o seu canal crescer, tiver muitos inscritos como esse aqui, olha, aí você pode fazer vídeos grandes porque o seu público cativo do seu canal vai assistir os vídeos numa boa, certo? Mas quando o seu canal é pequeno, as pessoas estão descobrindo ainda, as pessoas não têm muita paciência, entendeu? É assim que funciona. Olha, e eu quero mostrar um detalhe aqui para você. Eu vou vir aqui na aba vídeos, olha, e vou aqui ordenar para os mais populares, só para você ter uma ideia de quantas visualizações tem um vídeo mais popular aqui no canal. Esse vídeo eu vou até abrir para você aqui, eu acho que eu já já... Não, eu vou abrir aqui esse vídeo para você, só para mostrar para você, para você ter uma ideia. Esse vídeo aqui, pessoal, tem mais, porque esse aplicativo que eu uso ficou aqui, bem em cima do onde eu ia mostrar a quantidade de visualização. Mas como eu já vi, eu vou mostrar para vocês, tem mais de 44 milhões de visualizações, ok? Mais de 44 milhões de visualizações em um único vídeo. Tá certo que esse vídeo foi postado há 4 anos atrás, mas mesmo assim, se somar as visualizações desses vídeos aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui já já, dá para ganhar uma grana muito boa. Eu vim aqui, olha, no site que analisa os canais do YouTube, e aqui diz que por mês, esse canal ganha em torno de 537 dólares, podendo chegar a 8.600 dólares. No último mês, esse canal teve mais de 2 milhões de visualizações, somando todos os vídeos do canal. Mas como eu expliquei para você lá no início, que é um vídeo longo, que vai ter muito anúncio, esse canal não vai ganhar só 537 dólares. Eu vou pegar aqui a metade de 8.000 dólares, eu vou pegar 4.000, só para você ter uma ideia. Mas lembrando que pode se aproximar desse valor, pelo motivo que eu falei para você, porque é um vídeo grande, vai aparecer muitos anúncios. Mas eu vou pegar o valor aqui, olha, de 4.000. Na data de hoje, eu estou gravando esse vídeo, 1 dólar mesmo que 5,73 reais. Vou pegar o valor de 4.000 dólares aqui, só para converter, para você ter uma ideia, para você se animar, porque isso aqui é uma realidade. 4.000 dólares é o mesmo que 22.920 reais. Imagine aí, olha, 22.920 reais por mês, pessoal. Por mês, tem pessoas aí, deputados e tem pessoas com o seu salário normal, é claro. Certo? Com o seu salário normal. Vamos falar de outras coisas, né? Não ganha esse valor. Tem pessoas aí que são concursadas em concursos públicos, bem disputados aí, que não ganha esse valor. E você pode ganhar esse valor com um canal no YouTube, fazendo vídeos para dormir, vídeos para relaxar, com músicas para relaxar. Olha que legal. Então, essa é a oportunidade que eu quero mostrar aqui para você, que sirva de incentivo para você. Eu mostro esses valores aqui para servir de incentivo mesmo, para você se incentivar a fazer. Agora, eu preciso fazer de uma forma profissional. Não vai postar um vídeo agora e passar um mês sem postar vídeo, não. Tem que postar vídeo com consistência, para que o YouTube recomende seus vídeos. O YouTube vai ver que você está levando a sério o seu canal. E se você é iniciante, eu aconselho que comece com um canal. Depois, quando você for pegando o jeito, aprender a editar os vídeos, aí você faz outro canal. Entendeu? Porque precisa de tempo. Ok? Então, está bom para você esse valor? R$ 22.920 por mês. Está bom ou não está? Rapaz, para mim, está bom demais. Para mim, está bom demais. Eu não sei para você, mas para mim, é um dinheiro aí que resolve a vida de qualquer um, principalmente dentro dessa situação que a gente está vivendo aí, dentro dessa crise. Esse dinheiro aí mudaria vidas, viu? Mudaria vidas. Ok, pessoal? Então, que sirva de incentivo para você. Agora, eu vou mostrar para você na prática. Por isso que eu deixei o bom, certo? A parte boa para o final. Para o final. Por isso que é importante você ficar até o final do vídeo. Vou mostrar para vocês agora na prática como criar esse vídeo. A primeira coisa que eu vou mostrar é onde pegar essas músicas. Onde você vai pegar essas músicas. Você vai vir em um site chamado Free Stock Music. É um site gringo, certo? E aqui, olha, você vai vir aqui e você vai escolher aqui. Olha, você vem com o botão direito. Se você estiver acessando com o cromo, certo? Porque eu aconselho que você coloque o cromo aí no seu computador, se você não tiver. Botão direito. Aí você vem traduzir para o português. Traduzindo aqui, vai ficar mais fácil. E aqui, olha, você vai especificar nesses espaços aqui, que tipo de música você vai colocar aqui, certo? Que tipo de música você quer. Que tipo de música você quer usar nos seus vídeos. Aqui você escolhe ambiente, certo? Você clica aqui dentro, olha, escolhe ambiente. Que é músicas para relaxar, né? Músicas ambiente. Aqui, nesse espaço aqui, você vai escolher. Eu coloquei essa versão aqui, olha. Que é uso sem direitos autorais 3.0, certo? Nessa versão aqui, você não vai ter problema. O único aqui que talvez você tenha um problema de usar é essa última aqui. Não escolhe essa última. Free for no comercial. Então, está dizendo aqui que você não pode usar essa música comercialmente. Como a gente vai usar. Se você escolher essa opção aqui, você não vai poder monetizar o seu vídeo e as suas músicas lá no YouTube. Aqui é o tipo de licença que você escolhe, certo? Eu gosto dessa 3 aqui. Essa primeira aqui, essa opção 3 aqui. Certo? Então, você escolhe aqui. Aqui você pode escolher o tamanho da música. Se você quer uma música de entre 4 e 5 minutos, se você quer uma música de 5 minutos. Eu não uso isso aqui porque eu vou mostrar para vocês um macete aqui na edição do vídeo para que essa música fique repetindo, repetindo várias vezes. Até o tempo que você quiser. Aqui você vai escolher a categoria. Eu vou ter calma e relaxante, certo? Então, essa aqui foi uma das categorias. A categoria principal é ambiente e a segunda categoria é calma e relaxante. E aqui, essas duas últimas opções, eu não utilizo. Ok, pessoal? Eu não utilizo. Depois de você fazer isso, o que vai acontecer? Vai aparecer essas músicas aqui para vocês. Está vendo essas músicas aqui? Se você clicar aqui, pessoal, olha. Eu vou pegar essa primeira música como exemplo aqui. Eu vou tocar um pouquinho para você. Olha. A música é bem calma. Está vendo? Bem calma. Ideal. Ideal para o canal, para o tipo de canal que a gente vai criar. Para baixar, você vem aqui, baixar MP3 gratuito. Vai abrir outra aba. Ok? Se tiver aqui dessa forma, desse jeito que está aqui, preste bem atenção. Ok? Se tiver desse jeito que está aqui, free download MP3, certo? E não tiver nenhuma opção aqui embaixo para você pagar alguma coisa, você pode baixar em uma boa. Se tiver a opção aqui de pagar, você volta aqui e procura outra música. Mas se você fizer dessa forma que eu ensinei aqui, certo? Se você classificar da forma que eu ensinei aqui, você não vai ter problema. Sempre você vai encontrar músicas sem direitos autorais que você pode reutilizar essas músicas aqui nos seus vídeos do YouTube. Aí, para baixar, é só clicar aqui, certo? Você baixa aí, faz uma pasta, cria uma pasta aí na sua área de trabalho e coloca essas músicas, ok? Esse é o primeiro passo, baixar a música. Desse jeito aqui. Esse é o site que eu ensinei aqui para vocês e como baixar a música. Agora você vai pegar vídeos. Eu gosto de trabalhar com vídeos, porque é mais dinâmico, a pessoa aprende mais a pessoa. Dois sites que eu estou abusado aqui, eu estou abusado assim, que eu digo, ficar abusando vocês falando sempre desses sites, mas porque esses sites aqui, pessoal, são muito bons. Eu utilizo mesmo de verdade, certo? Então, eu vou indicar coisas que eu utilizo, que eu confio, que eu já usei e não deu problema para mim. Eu não vou me aventurar aqui em um site, mostrar um site para vocês. Se esse site aí, de repente, pode causar um problema para você na hora que você for utilizar, você pode ter problemas aí com o YouTube, o YouTube pode notificar você, dar um strike no seu canal. Eu não vou utilizar sites que eu não conheço. Eu vou utilizar o que eu conheço. Por isso que eu sou repetitivo com esses sites, porque eu sei que aqui você não vai ter problema. Aí o site que eu indico aqui, pessoal, é o Pixel Bay, que é um site maravilhoso. Eu utilizo muito esse site. Aqui você pode encontrar tanto fotos sem direitos autorais como música. porque quando a gente clica aqui, eu vou pegar esse vídeo aqui, por exemplo, certo? Aqui, eu vou pegar esse vídeo. Entendeu? Ele tem 20 vídeos aqui. Se você clicar aqui, você vai mostrar, ele vai mostrar o Pixel Bay aqui, todos os vídeos dessa pessoa. Então, essa pessoa é o criador do vídeo. No caso aqui, você só vai dar referência aqui, você copiaria aqui esse espaço aqui da URL e colocaria lá no seu vídeo. Se você quiser. Se você quiser dar referência aqui ao criador do vídeo, você clica aqui nesse espaço aqui, depois de chegar aqui, como eu mostrei para você. Aí você clica aqui na URL, botão direito. Quando você fizer o vídeo, lá na descrição, você coloca créditos, para dar os créditos, né? Créditos, aí coloca a URL. Se quiser, coloca o nome aqui da pessoa que criou o vídeo. Mas o Pixel Bay, ele disse que você não precisa. Não é necessário. Não é obrigatório. Alguns sites, eles pedem que faça isso. Aqui, não. Certo? Você só coloca, só dá os créditos aí, a pessoa, se quiser. Ok? Aqui, olha. Pixel Bay, licença. Grátis para uso comercial, atribuição não requerida. Você não precisa atribuir, entendeu? Você não precisa dar os créditos à pessoa, à dona ou dono desse vídeo aqui. Ok? Aí eu coloquei aqui, para encontrar esse tipo de vídeo, eu digitei aqui por natureza. E aqui, você vai escolher se você quer vídeos, fotos. Aqui no meu caso, eu quero vídeos. Ok? Olha que vídeos bacanas aqui. Todos relacionados à natureza. Certo? Todos os vídeos. Se você quiser baixar um vídeo desse aqui, você vem aqui. Ok? E vem aqui, carregar. Não, aqui não. Aqui é para a pessoa que quer colocar vídeos aqui dentro. Você vem em download grátis. E aqui você escolhe a resolução. Se você quiser a maior resolução, você que escolhe a resolução que você quer. É só vir aqui em download. Ok? Você baixa o seu vídeo, para você criar o seu vídeo, como eu vou ensinar aqui para vocês. O outro site que eu indico, é o Pixel Yes. Esse daqui também é um site maravilhoso. Você vê em vídeos. Eu digitei aqui Floresta. Olha que vídeos legais aqui em alta resolução. Pessoal, aqui tem vídeo em 4K, para você ter uma ideia. E é grátis. Você também não precisa colocar os créditos do autor do vídeo, da pessoa que criou o vídeo. Porque é totalmente grátis. Certo? Você pode pegar esses vídeos aqui à vontade. Eu digitei por Floresta. Só para você ter uma ideia, tem mais de 5 mil vídeos com esse tema aqui. Olha aqui os vídeos legais. Tem tudo a ver com o vídeo que a gente vai criar. Porque as pessoas geralmente colocam alguma coisa da natureza, relacionada à natureza. E é dessa forma que a gente vai criar os nossos vídeos que eu vou ensinar aqui para você. Ok? Para baixar, é a mesma coisa lá do Pixel Base. Você vem aqui, baixar grátis. Aqui já vai baixar o vídeo. Já vem direto aqui e baixa o vídeo. Ok? Já vai lá para a área de trabalho, para o local que você quiser salvar. Só isso. Só isso que você tem que fazer. Ok, pessoal? Até aí tudo bem? Aqui é um passo a passo. Certo? Agora eu vou ensinar você como criar o vídeo na prática. Na prática, como criar esse tipo de vídeo. Eu vou vir aqui no meu editor de vídeo, que é o Cantasia. Para esse tipo de vídeo, pessoal, principalmente, tem pessoas que ensinam a fazer em editores online. Ok? Só que o editor online tem um problema. Se você for fazer um vídeo grande, por exemplo, de um vídeo meia hora ou mais, se você não tiver uma internet boa, vai ser um problema para você. Porque o que acontece? Vai fazer uma renderização do vídeo. Principalmente esse vídeo aqui, que é um vídeo pesado. Onde ele vai pegar vídeos para fazer vídeos. A gente vai usar vídeos grátis para criar outro vídeo. Com fotos você renderiza mais rápido. Mas com vídeo você passa mais tempo. Entendeu? Então, eu aconselho de verdade que você baixe o Cantasia. Faça uma pesquisa na internet que você consegue baixar ele. Ok? Eu não vou aconselhar editor online. Porque você vai perder muito tempo. Se a sua internet cair, dá problema aí na renderização do seu vídeo. E aqui com o Cantasia, não. Não precisa de internet para você criar os seus vídeos. Ok, pessoal? Então, eu indico o que funciona para mim. Eu não vou indicar uma coisa que eu não tive isso. Por isso que eu estou indicando o Cantasia aqui para você. E para fazer o vídeo é o seguinte. Você pega aqui, eu já baixei o vídeo de lá do que eu mostrei para vocês. Do banco de vídeos de fotos grátis. Que é o Pixel B e o Pixel LVS. Peguei a música. Que é grátis também. Sem direitos autorais do site que eu mostrei para vocês. Aí você vai puxar aqui primeiro o vídeo. Para a Thumbline aqui. Está vendo? Isso aqui é a Thumbline do Cantasia. E aqui você vai puxar a música. Ok? Aqui para que o vídeo possa ficar. O vídeo aqui que eu coloquei possa ficar o tamanho da música. Você vai fazer o seguinte. Ok, pessoal? Vou mostrar aqui o que você vai fazer. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar e clicar no vídeo. Ok? Clicar no vídeo com o botão direito. Aí você vem aqui em copiar. Aqui de novo com o botão direito. Novamente você vai aqui em pasta. Pronto. Você colou o vídeo. Aí o que você vai fazer. Você vai clicar em um desses vídeos aqui. Certo? Você vai assinar esse vídeo aqui. Aí você vai... No seu teclado aí. Você vai clicar em ctrl. Certo? Vai segurar ctrl. Vai clicar no outro vídeo. Com o botão direito. Certo? Você vem em group. Você vai agrupar esses dois vídeos. Clica aqui. Você pode ver aqui o que aconteceu. Você transformou os dois vídeos em um vídeo só. E com isso, esse vídeo ficou maior. Ficou maior do que o primeiro. Se não, você teria que repetir esse vídeo aqui várias vezes. Ok? Aí você vem com o botão direito. Novamente. Você vai copiar novamente. Botão direito. Pasta. Novamente. Pronto. Aí você pegou o vídeo aqui. Esse que você já agrupou. Aí você repetiu. Você vai agrupar esse aqui novamente. Clicou aqui. Selecionou um. Ctrl. Novamente. No teclado. Clica no outro. Botão direito. Group. Agrupar novamente. Olha o tamanho do vídeo que o vídeo ficou já. Está vendo como ele vai crescendo de forma rápida? Copiar. Botão direito. Copiar. Botão direito novamente. Pasta. E aqui você vai clicar. Selecionar uma das partes do vídeo. Na outra, botão direito. Ctrl. Seleciona. Como eu já ensinei. Vem aqui em Group. Olha que legal esse aqui. Esse macete aí. E aí? Você sabia desse macete aí? Você já utilizou? Deixa aí nos comentários. Certo? Olha o que você vai fazer. Olha que legal. Certo? A música aqui você pode puxar mais um pouquinho aqui. Para diminuir o tamanho da música. Se você quiser repetir a música. Botão direito. Copiar. Botão direito. Pasta. Colar. Você vai colar aqui. Pronto. Repetiu a música. Se quiser deixar o vídeo maior. Botão direito. Copiar. Você seleciona a parte que você quer. Se for a música. Você seleciona. Se for o vídeo. Você seleciona. Ok? Botão direito. Pasta novamente. Olha aí que legal. Está vendo? É isso que você vai fazer. Vou copiar a música novamente. Copiar. Botão direito. Pasta. Olha aqui. Que legal vai ficar. Aí eu quero igualar. A música ficou muito grande. Eu quero igualar com o vídeo. Puxa aqui. Clico. E vou puxando até o final. Aqui até o final. Para igualar. Ok? Olha que legal. E para ficar uma forma mais profissional. Para a música não acabar repetidamente. E você vem aqui em áudio efeito. Áudio efeitos. E você vai selecionar esse file out. Você vai clicar nele aqui. E vai colocar em cima da música. O que vai acontecer? Você está vendo aqui que vem descendo aqui. Essa seta. Aqui vem descendo aqui. Como se a música viesse acabando aqui. Mas vagarosamente. É isso que você vai fazer. Em vez de a música, quando for no final do vídeo, ela acabar repentinamente. Ela vai acabar vagarosamente, devagar, lentamente. Certo? Para que o vídeo fique de uma forma mais profissional. Só com isso que a gente fez aqui. O vídeo já ficou com sete minutos. Esse vídeo ficou com sete minutos. Esse processo que eu ensinei aqui a você. Você vai fazer até o tempo que você quer. Até o tempo que você quer dar esse vídeo. Se você quiser fazer um vídeo de meia hora. Você vai repetindo. Todo esse processo que eu ensinei aqui para vocês. Com passo a passo. Até chegar a meia hora. Se quiser uma hora. O mesmo processo. Até chegar a uma hora. Você vai repetindo aqui. Aqui em cima. Vai mostrando quanto tempo o seu vídeo está. Ok? Como eu falei para você. Você está começando o seu canal. Não faz um vídeo muito grande não. Porque para renderizar. Por exemplo. Um vídeo de. Duas horas. Vai levar um bom tempo. Certo? Para fazer isso. Então. Faz um vídeo de meia hora. Um vídeo de vinte minutos. No máximo aí. Quarenta minutos. Se você faz um vídeo. Você está começando o seu canal. Agora que o seu canal crescer. Aí você faz um vídeo grande. Certo? Você faz um vídeo bem grande aí. Que a galera vai gostar com certeza. Então. É isso pessoal. O que você vai fazer. Depois disso tudo aqui. É só vir em Shell. Local File. Aqui você vai escolher. Em que resolução você quer que seu vídeo tenha. Você pode botar aqui 720 ou 1080. Certo? Eu consigo você colocar 1080 aqui. Porque vai ficar sempre com a resolução boa. Depois você vem avançar. E aqui você dá o nome ao seu arquivo. Você pode colocar música para dormir. Música para relaxar. Aí você cria o título. Entendeu? Um título aí. Chamativo. Essa opção aqui de baixo. Você desmarca. E aqui. Aqui você desmarca. E aqui você escolhe. Onde você quer salvar o vídeo. Eu sempre salvo na hora de trabalho. Mas você salva aí onde você quiser. É só vir aqui em concluir. Certo? Eu não vou concluir aqui. Porque senão vai renderizar. E o vídeo vai ficar lento. Mas. É isso que você vai fazer. Ok pessoal? É isso. Exatamente isso. É o que funciona para mim pessoal. O que vai funcionar para você. Outra forma. Que você pode monetizar esse vídeo. Além do AdSense. É você ir nas plataformas de afiliado. Como Monetize. Hotmart. No meu canal tem vários vídeos aí. Falando sobre a Monetize. A Hotmart. A Eduze. E você vai pesquisar. Por. Um produto. Pode ser um e-book. Pode ser um e-book. Normalmente um e-book. Encaixa melhor nesse tipo de canal. E você vai colocar. Na descrição. Você vai se afiliar. Lá na Hotmart. Na Eduze. Eu não vou mostrar aqui. Porque senão vai ficar muito grande. Nesse vídeo. Você vai se afiliar. Um produto. E lá você vai colocar. Seu link de afiliação. Na descrição do vídeo. Você pode colocar também. No primeiro comentário. E pode fixar. Fixar o seu comentário. Para que você possa. Ganhar também. De outra forma. Você. Seu canal está pequeno. Ganha dinheiro. Como afiliado. Quando seu canal crescer. Aí você vai ganhar dinheiro. Com AdSense. Com AdSense. E também. Com. 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 A filiação de produtos. Na Monetize. O Outmart. O Reduce. Ok pessoal. Existe. Essa outra forma aí. Você vai ganhar uma comissão. Geralmente. É uma comissão boa. E generosa. No mínimo. 50%. Se o produto custa 100 reais. Você vai ganhar 50 reais. Então. Acaba que. Na verdade. Que a afiliação. Você trabalhando com produtos. Como afiliado. Você ganha mais. Se você começar a vender muito. Você ganha mais. Do que o AdSense. Certo. Mas se você tiver os dois. Aí está perfeito. Aí você está no paraíso. Ok pessoal. Então. Eu espero de verdade. Que esse vídeo. Possa te ajudar. De alguma forma. Se você tiver alguma dúvida. Eu tenho aí também. Meu WhatsApp. Certo. Aí na descrição. Do vídeo. Tem meu WhatsApp. Entra em contato comigo. Que eu vou responder você. Sempre que eu. Puder responder. Eu vou responder a você. Ok. Como eu já falei. Eu deixo na descrição. Do meu vídeo. Vou deixar um treinamento grátis. E deixo uma indicação também. Para que você possa. Se profissionalizar. E virar um profissional. Do YouTube. Para criar vídeos. Profissionais. E ganhar dinheiro. Através do YouTube. Já quero agradecer. A você que chegou até o final. Desse vídeo. Muito obrigado. Logo logo. Estarei trazendo. Outros vídeos para você. Espero que esse conteúdo. Possa ter ajudado. De alguma forma. De alguma forma. A abrir sua mente. Para que você possa ter resultados. No YouTube. Assim como eu tenho. Muito obrigado. Valeu. Até o próximo vídeo.